Você viu aquela promoção de loja de óculos? Você ganha a sua idade e você indigestou. Ajudiou os lados. Agora pegue a cacetar. Faz o mito mesmo, musica. É, toma. Fala na boca. Fala na tapa. Flamira. Flamira? Agora vou terminar. Quero ver quem é de vinho, se a gente leva os Bruno pra Copa a gente ganha? Não, ganha nada, não ganha nada. Ander, 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 qual é a diferença que você ganha? Isso aí? TENOR. Quem recebeunda buro o Bruno pra Copa a gente que tá ganha? Não parece que não vai acabar até composto. Pra direita, pra direita É, mas eles, na verdade, são da Secretaria de Segurança É do trânsito, do departamento de trânsito, entendeu? Ô, 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 vocês dois Ó o Victor, rodinho Ó, vocês não veem mais, hein? Vocês vão ficar no parquinho brincando da próxima vez Não, faz favor, parece dois dois dois, dois criancinhas Oi, tá bom, tá bom Deixar vocês no parquinho, hein? Deixar vocês no parquinho É, perde as coordenadas Você fala, ó, Ricardo, eu tô no sítio, tá o lugar Não importa onde for Aí, José Aí, você adiciona no seu as coordenadas Aí, ó, tadinho, dá uma alô pro seu avô Vou mandar esse vídeo no YouTube Ah, sim Não, ô, tá por favor Fala alô pro vovô Manda beijo pro vovô É, velho É, tem um outro, o Toroço ali atrás Que eu vi também, a natureza Cadê a... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Vou andar igual eu te o mate Fala alô pro vovô Fala alô pro vovô Fala alô pro vovô Fala alô pro vovô Fala alô pro vovô